Fala galera, bem-vindos do canal com mais um Derevision 2. Estamos aqui, vocês estão vendo aqui, estou fazendo o caminho aqui totalmente errado. Você vê que caminho que eu estou fazendo, gente. Tá, a gente está fazendo a coisa... Aproveitando, a gente está fazendo a coleta aqui de... Pô, escopeta de cano duplo. Escopetão, né? Caraca, mais uma arma. Mais uma escopeta. Uma coisa boa, por enquanto, desse... Desse... Derevision é isso aqui. Até agora, eu estou vendo muita área de... Que a gente pode pegar aqui com material, né? Deixa uma escada ali atrás, deixa eu subir ela aqui. Provavelmente não deve ter nada demais aqui. Mas eu já sei que a gente tem inimigo ali do lado de fora. Pelo menos eu vou terminar de limpar o setor. Pô, pegamos duas escopetas aí. Escopeta, a única vantagem da escopeta é... Combate... Combate curto. Vamos para cá? Eu não quero... Eu não quero... Vamos para cá. Ch或者, vamos para cá. Como é que pudeтрerte? Vamos para cá. O que é isso? Eu vou para o esconderijo. Eu vou para o esconderijo. Porém, o esconderijo estava cobertado por eles. Em frente, há uma missão que eu vou fazer. Eu quero o ponto de viagem rápido. E é praticamente em frente, né? 10.40 A dispensa 10.40 Tecnologia cheia de detectada 10.40 Gente, como é que eu posso dizer? Eu saio de um lado e vim para o outro Vamos localizar a espinosa e reativar aquele nodo SHD O Isaac vai te guiar até onde precisa ir Segundo a espinosa, tem lhe nadar Não sabemos exatamente o que estão fazendo aqui Mas é sempre bom já supor que vão te importunar Vamos pegar aqui o terminal Estou sendo por esse lado de cá exatamente pela proximidade com 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 a missão Só estou com essas duas armas aqui por enquanto Mas a gente ainda pode mudar De arma aí Magneto 托 ckela Calma Regiador Calma 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 O cara com mochilão é tipo um médico, cara. Eu queria deixar o bicho tomar, meter bala no cara só pra descobrir a função real daquele cara. Mas eu não vou fazer isso não. Vamos aqui pra nível 4. Vamos lá, vamos começar essa missão aqui. Não, vamos lá. Ah, esses caras são bofos pra... Pedido de apoio. Pedido de apoio. Pedido de apoio. Pedido de apoio. ou retorno, né? Vou botar assim, a gente não tem como... A gente entra aqui, dá uma olhada, ver se tem alguma coisa a mais aqui que a gente possa... limpar, né? É o que não quer que a gente possa colocar? Carrinha bomba, 뽑a O que é isso? O que eu estou vendo é que esse aqui está meio... Agora vamos vasculhar aqui. Até o que eu estou vendo é que esse aqui está meio... Inundado, né? Essa parte aqui é como se fosse abaixo do solo. E as bombas... Alguns lugares no subsolo, exatamente por ser a área pantanosa... A área... Perto de rio... Você tem aí os locais que você... Exatamente assim, você tem que ficar... Vamos colocar assim... Tem que ficar com uma... Com bomba... Da água, né? Funcionando constantemente para não... Para não alagar... Precisa não perder... Para não... Para não perder aquele local por água... Transmissão inimiga interceptada. Aqui... Estão sendo atacados! Intrusos na entrada S! Então mata eles, mas que caralho! É a Division! E daí? Mata eles, porra! Acha um jeito de descer até a garagem e ver se consegue rastrear o Spinoza. Ele geralmente deixa uma bagunça para trás. Quebra! 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 Vamos lá. Vamos lá. Riffle de precisão. Até porque eu tô com esse fuzil de assalto aqui, tiro único, que a gente poderia estar botando uma lupa. Só que eu não tô liberando lupa ainda. Né? Opa, 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 opa. Ainda não. Não, era aqui mesmo. Ele tava ali. Opa, opa, opa. Tá, tem que ver aonde que ele tá. Tá, tá aqui, eu matei. Tá, tem que ver. Tá, tem que ver. Tá, tem que ver. Você está perto da última posição do Espinosa. O Nodest HD está próximo. Eu vou trocar isso aqui com a secundária. O Nodest HD está próximo. 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 E é claro que na hora que a gente entrar aqui, o que vai acontecer é que a gente vai... O Nodest HD está próximo. 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 Você vai pegar a porta a volta! Estou com você! Fácil! A gente vai parar! A gente vai pegar todos os inimigos! Eu não consigo acionar! Eu quero ver o que você está dentro! A gente tem uma... vai ter uma subchefe aqui, isso aí com certeza. Isso aí não tem muito que... Que aquela moleque que tentou fazer o acordo com a gente, né? Transmissão inimiga interceptada. Aí, gente! Eu ainda quero fazer um acordo, mas é melhor decidirem logo. Não sei quanto tempo mais esse cara aguenta. Ela está te amolando para tentar te desconcentrar. Mantenha o foco. Tá, carreguei. Ok! Tchau! Assim coisa não me amora mais, beleza. A gente ainda está no... Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora você morre. O que é isso aqui? Vamos lá. 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 Cara, como é que eu vou Como é que eu vou pegar ali? Gente, é isso É que eu tô próximo daqui Eu vou pegar aqui Agente pedindo apoio Eu pensei que tivesse visto alguma coisa aqui pra pegar Bem, vamos embora Eu vou pegar aquela tecnologia cheia e a gente vai lá pro... Pra casa branca Tá vendo? Ela tá aqui na área, mas não... Tá na área, mas não tá na área Vou botar assim Ela tá na área da missão, mas não faz parte da área da missão, né? Tá na área Tá aqui Tá mais uma... Caraca! Dano 1.900 Tá doido Mas eu acho que todas as escopetas O dano dela é assim Essa coisa absurda Deixa eu dar uma olhada aqui Tá, depois eu vou ver quantas balas a gente tem Ó, N1 clássico Mas é isso mesmo lá Todas as Caraca, isso aqui é o menor dano que tem O resto é tudo dano um absurdo Aí eu ia comprar essa M60 aqui lá no cara Acabou que a gente levou Levei pra casa, tá vendo? 4-6-4, beleza Vamos lá Fazer a viagem rápida aqui A gente tem que ir pra Casa Branca, né? Temos movimentação no terráculo Vamos pra Casa Branca A gente, graças aos seus esforços Conseguimos fazer algumas melhorias críticas Na base de operações Recuperamos o acesso às câmeras de segurança da cidade E atualizamos os mapas de DC na sala de informações O refeitório tem equipamentos adequados pra funcionar Locais confortáveis pra sentar e comer uma refeição quente O ânimo do pessoal melhorou com o lugar pra relaxar Estamos recebendo comida, água e suprimentos médicos Parte disso vai permanecer aqui pra criarmos um estoque O restante vai ser redistribuído pra civis necessitados Eu nem consigo acreditar que temos alguma coisa sobrando aqui A Casa Branca tá voltando à vida Continue o bom trabalho Isso aí Falar com o Manny Pão de habilidade A gente tá sem pão de habilidade Porque ainda não Ah, eu posso comprar as outras Aqui comprando com Tá, entendi Vamos lá Que caro Miera Não Não Isso aqui não Tá, então Eu peguei já mais algumas coisas aqui Agora eu tô melhorando Inclusive o equipamento, né Vamos falar com o Manny Vamos ver o que ainda tem pra nos dizer Sem mais peças da loja de brinquedos Eu não vou conseguir terminar a porra do meu mapa Tá bom, Manny Nossa Enquanto a chefia aqui tava acordando o Isaac Essa aqui eu derrubei em umas portas Descobriu alguma coisa? Só uns palavrões novos Alguma coisa útil? Sei onde descobri pra onde a cura foi enviada Pro Capitólio Não dá pra passar pelas defesas Ainda não Mas quando reconectarmos a rede de satélites E reativar o nodo SHD principal Estaremos de volta Prontos pra ação Olha, enquanto isso Sabemos que o presidente L sobreviveu à queda E foi capturado por uma das facções Localizá-lo é a maior prioridade Ah, foda-se Pode rolar outra epidemia a qualquer momento Não precisamos de um político Precisamos da cura Ele pode ser a chave pra acessá-la Ele vai tá num lugar seguro Tá bom Vamos ver o que dá pra fazer Devo me sentir lisonjeada Ou ofendida a Manny É, porque ela é um cavaleiro Temos novas missões Uma partidária secundária Pelo que eu tô vendo E uma principal Esse lugar é um lixo Nossa, o principal é o nível 24 Gente, eu vou continuar a exploração aqui Eu vou limpar essas 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 Eu vou fazer a limpeza nessas áreas aqui A gente vai caçar recursos Vai pegar material Vai pegar tudo E... Vocês não estão fazendo missão secundária ainda Eu quero... Vou deixar pra fazer Essas missões secundárias Depois A área parece estar em boas condições Não estou vendo muita atividade na frente Parece bem calmo Essa aqui é a missão São duas missões principais Que tem aqui Aqui é a Briggs Do American History Prossega Briggs Pegamos um hiena manda-chuva Que tá tagarelando Umas histórias bem interessantes Que amigável da parte dele Bem, realmente Mas isso não importa Tô enviando uma longa lista de alvos A maior parte são O estoque dos hienas Mas também tenho detalhes Sobre algumas operações Dos desgraçados Contra nós? Nós e os covardes lá do teatro O que não interessa pra gente Deixa eles se matarem sem dó Mas imaginei que você ia querer Preparar uma surpresinha Para quando os hienas vierem atrás de nós Com certeza eu quero Tá, essa aqui É, essa aqui Essas missões que daqui a pouco a gente vai fazer Eu quero chegar no Nii Pra a gente poder Começar a derrubar essas fortalezas aqui Conselho das hienas Tá, aqui deve ser o final do 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 Ah, esse mesmo Esse de todos aqui deve ser Deve ser os finais do Do Ah, Lari Minishaw É, esse aqui Esse aqui deve ser o final Não, esse aqui é nível 28 Nível 30 Esse aqui deve ser o último Esse aqui é o Capitólio Não é? É, o Capitólio É o final Deve ser o final dessa Dessa parte aqui Antes de liberar as DLCs Então A gente vai fazendo isso daqui A uns pouquinho, gente Quando começar a chegar no nível Pra fazer Pra fazer isso daqui Vou deixar Vou deixar a gente Chegar mais ou menos Nível 30 Eu não vou ter pressa Pra Pra chegar nesse Nessas fortalezas Porque eu quero Na hora que eu pegar A fortaleza pra fazer Vai ser uma atrás da outra Uma vez só Gente, eu vou ficando pra aqui Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu